Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo a dúvida do internauta. A Selic pode chegar a 10%? Seria o momento de comprar pré-fixado para ter ganhos na marcação a mercado de 100%, 200%? Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o famoso sino da notificação para que você possa estar bem informado sobre os nossos vídeos diários aqui do canal. A dúvida de hoje é do Tiago Rodrigues. Vini, primeiramente, parabéns pelo trabalho. Tiago, muito agradecido e pode ter certeza. Aqui fazemos um trabalho transparente e objetivo para você se manter bem informado. Tenho uma dúvida. Muita gente tem falado de que no início do próximo ano, ou seja, 2026, quando a Selic bater nos dois dígitos é a hora certa para começar a investir no pré-fixado. Falam que títulos pré-fixados podem dobrar ou triplicar de valor no momento que os juros começaram a virar. Gostaria de entender melhor como isso funciona. Tem a ver com a relação preço e taxa? Nunca consegui entender isso 100%. Você tem algum vídeo a respeito? Sim, Tiago. Vou indicar logo de cara um vídeo aqui específico de marcação a mercado. Mas nesse vídeo de hoje você vai entender tudo. Se você ficar com dúvida, assiste este que eu já te indiquei aí. Então eu vou responder a sua pergunta aos poucos para que fique claro. Primeiramente, vamos falar um pouco de como está a projeção da taxa Selic. Porque você trouxe aí uma projeção de 10% no início do ano que vem. Veja que segundo o boletim Focus, a projeção existente hoje é de 8,25% no final de 2021. Então veja lá. Eu gravo este vídeo no dia 13 de outubro de 2021. A taxa Selic está 6,25%. Ainda em outubro teremos uma reunião que o mercado já precificou um aumento de 1%. A taxa iria para 7,25%. E em dezembro teremos a última reunião do Copom que deve aumentar a taxa Selic então para mais 1%. Fecharia em 8,25%. Essas taxas já estão, entre aspas, contratadas pelo mercado. Ou seja, o mercado já espera que o Copom faça isso. E para 2022? Segundo o boletim Focus, que é um levantamento feito semanalmente pelo Banco Central com as principais instituições financeiras, a mediana das expectativas está em 8,75%. Ou seja, sairia de 8,25% e aumentaria apenas 0,5% em 2022. Mas calma lá. O mercado e algumas instituições financeiras estão fazendo uma projeção de um aperto monetário maior. Ou seja, de uma contração maior, um aumento da taxa Selic. Quais seriam essas? O crédito suíço já está prevendo para 9,75% até o final de 2022. E a XP de 9,25% seria o máximo de juros nessa data de hoje, a projeção de agora. Claro que essas projeções podem ir se alterando ao longo do tempo. Mas veja, ainda não chegamos nessa projeção de 10% que você tem colotado. Pode ser que você tenha identificado já isso em algum local. Mas não é ainda a maioria do mercado. Então, primeiro ponto, atenção com relação a isso. Bom, prosseguindo. Mas por que a Selic poderia chegar ou até passar desses 10%? Bom, a explicação inicial era para controlar a inflação. Toda vez que você aumenta a taxa Selic, você dificulta as pessoas e as empresas em terem dinheiro, em fazerem novos investimentos. Isso faz então com que você contenha um pouco estes gastos. Contendo gastos, você vai ver então que a inflação reduz um pouco. Então você aumenta o custo do dinheiro para que você possa compensar aí com a inflação. Ou seja, reduzir a inflação. Bom, mas o que poderia fazer para a inflação ficar controlada? Primeiro, nesses últimos meses nós estamos tendo um dólar muito elevado. Nos últimos seis meses o dólar está no mais alto valor. Nesse dia que eu gravo hoje o vídeo está em R$5,56. R$5,56 o mais alto valor em seis meses. E aí qual é o problema? É que o dólar influencia diretamente nas commodities. E se nós formos verificar o que fez a inflação subir no mês passado? Aliás, eu diria disparar para 1,16% num único mês. Foram alguns principais fatores. O primeiro deles, transporte. E aí nós estamos falando de álcool, de gasolina e de óleo. Estamos falando então de gás também. Ou seja, esses principais fatores fizeram com que aumentassem. Além disso, nós tivemos aumento também na parte de alimentação. E boa parte desses produtos também são commodities. Então o dólar subindo é problema. E se o dólar não descer, poderemos continuar tendo uma inflação alta. Além disso, tivemos a crise hídrica. Estamos naquela bandeira mais cara de todas. E eu e você já devemos estar sentindo no bolso. A conta aqui foi nas alturas. Por fim, nós tivemos no mercado internacional um choque da oferta. Choque de oferta de produtos significa escassez de produtos. Muito ocasionada, entre outros fatores, pelos semicondutores. São aqueles microchips utilizados em veículos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos. Então a produção reduziu muito. Quando a produção reduz, você gera então escassez e o preço sobe. Então está aí alguns fatores em linhas gerais que poderiam justificar a Selic subir ainda mais. Se esses fatores não forem contidos. Prosseguindo e respondendo agora a sua pergunta. Que a sua pergunta é se é possível ou não ganho. Só que antes, porém, eu quero te indicar essa playlist aqui do nosso canal. Leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional vem ajustando a estratégia semanalmente. E é importante que você entenda o que ele está fazendo. Vamos lá. Vamos falar então a respeito das taxas. De como que funciona o Tesouro Prefixado. O Tesouro Prefixado só tem uma variável. É a taxa. E a taxa é definida no momento que você compra. Então a partir daquele momento que você comprou aquela taxa, aquele título. E se você levar até o vencimento, você vai receber todo aquele valor do período. Se você vender antes, não. Você pode ter um ganho ou você pode ter um prejuízo. Então se você comprou com uma taxa, por exemplo, de 8% e a taxa está em 10%. Você vai estar tendo um prejuízo. Por outro lado, se você comprou em uma taxa de 10% e a taxa vai caindo. Você vai ter um ganho. Então é aí. Inversamente proporcional. Essa é a premissa básica para você entender o ganho da marcação a mercado. Bom, além disso, você tem que comprar com uma taxa boa então. E ter uma expectativa no futuro que essa taxa vai cair. Nós ainda não temos no longo prazo a expectativa de queda dessa taxa. Mas no curto prazo, eu vou mostrar para você aqui agora. E você vai ver que no curto prazo sim. Colocamos aqui o Tesouro 2026 Prefixado na tela. Veja, no dia 28 de maio chegou a 10,57. Depois ele foi caindo, caindo até aqui, 10,26. Aí você pode pensar, bom, então as taxas já começaram a cair. É, começaram a cair nos últimos 15 dias. Se eu aumentar aqui o prazo para um ano, você vê nitidamente por esse gráfico que saiu de 6,29 em 4 de janeiro e está aqui agora em 10,26. Então pense, alguém que comprou aqui está tendo um grave prejuízo na marcação a mercado. Então se você entendeu isso, a parte final desse vídeo vai ser fácil. E se você está entendendo e gostando desse vídeo, dê aquele super like. Ajude aqui o nosso canal a divulgar as informações. E além disso, se você quer saber, já que estamos falando de preço e de taxa, está aqui a nossa playlist. Qual o melhor preço e a melhor taxa? Lá você vai entender exatamente as melhores oportunidades para você avaliar a compra. E vai entender sobre ganho na marcação a mercado também. Bom, ainda podem subir? Ou seja, a taxa Selic ainda pode subir? Pode. Se ela subir, ela vai voltar a puxar a taxa do pré-fixado. Veja, muito provavelmente está caindo porque o mercado já precificou o que pode estar acontecendo nos próximos dias. Porque o Banco Central já antecipou essa informação. Isso não quer dizer que vai continuar caindo, não. Se nós tivermos aí alguma informação, por exemplo, uma inflação em outubro maior do que a esperada, novamente vai subir. Se tivermos alguma crise política, algum desentendimento, também vai subir. Mas veja então que as taxas estão caindo, como eu mostrei aí para você. Agora, para responder a sua pergunta. Como você ter ganho na marcação a mercado? Só que além de responder, eu vou te mostrar aqui. Para que você entenda aonde eu estou acessando e você possa fazer. Você vai acessar o Tesouro Direto e vai vir aqui. Histórico de Preços e Taxas. Ao carregar essa página, você vai selecionar o título. Só que antes, você vai vir aqui, resgatar. Por que resgatar? Porque os títulos que estão aqui na coluna Investir, são títulos de curto prazo. E o que eu quero mostrar para você é essa aqui, resgatar. Você vai escolher um título, por exemplo, 2023. Veja que nesse título, 2023, você tem a opção Preço e Taxa. Você vai selecionar aqui, Preço. E aí você vai verificar comigo o que vem acontecendo. Vamos pegar um título maior. Tesouro Prefixado, deixa eu ver aqui todos os anos. Vamos pegar aqui o 2023. Acho que ele é o mais antigo que temos. Isso. Verifica aqui comigo. Quem comprou esse título aqui a 349 em 2016. Janeiro de 2016. E vendeu ele aqui a 913. Três anos e meio depois. Vamos fazer uma conta aqui. Comprou então a 310... Vendeu a 900. Vamos colocar de novo. Vamos arredondar aqui mais ou menos. 912. Ok? 912 reais. Se você comprou esse título aqui a 349, veja quanto você ganhou. Olha aqui, 261% você ganhou nesse período então. Então é possível ter ganho de 100, 200, 300% respondendo a sua pergunta. Sim. Desde que você saiba o momento certo de comprar. Veja aqui. A pessoa que pegou em 351, para chegar lá em 100%, seria mais ou menos aqui nos 700. Vamos aproximar para esse valor aqui. 700, em 2018. Ou seja, dois anos depois, um pouquinho menos que dois anos depois, ganhou 100% na marcação a mercado. Em apenas dois anos. E aí você vai falar. Bom, você olhou o preço. Então vamos olhar a taxa. Veja. Se o preço sobe, a taxa cai. Então veja. Alguém que comprou lá no início, comprou a 16%. Uma taxa excepcional. E aí o que aconteceu com a taxa? Ela foi caindo. Essa é o ganho na marcação a mercado. Só que você tem que estar atento às variáveis econômicas. Você tem que comprar naquele momento de máximo estresse. Ou seja, quando o mercado realmente não tiver mais chances de subir. E aí eu deixo para você a avaliação. Eu ainda acho, e aqui não é uma indicação de investimento, que essas taxas ainda poderão estressar um pouco mais. Mas aí a avaliação é de cada um, porque é você que aperta o botão de investimento. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo ou em qualquer outro vídeo, escreva aí nos comentários e nós vamos gravar, assim como gravamos para o Thiago, um vídeo específico para você. É essa playlist aqui. Qual a sua dúvida? Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus. Que você aproveite muito, muito mesmo, o tempo com a sua família. E que acompanhe aqui os vídeos diários do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.